Salve galera, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival Vault aqui no nosso servidor Vanilla Estamos aqui para um evento muito especial, nossa querida Medusa está aqui conosco E aí galera, uuuuh Aí ó, Medusa está aqui junto, gente, o que vai acontecer nesse vídeo, gente? Na verdade esse vídeo é mais um anúncio para mostrar um evento que eu vou estar fazendo aqui no servidor para a galera que já está jogando Na verdade, quando você estiver vendo esse vídeo, o evento já estará ocorrendo, que vai ser mais legal, então a galera vai estar muito louca O que a gente vai fazer então aí Medusa? Conta para a galera aí Bom gente, teremos aí surpresas, né? Vocês queriam tanto evento aí, diz aí Abel, diz aí Eu vou spawnar, gente, cinco hacks coloridos, vocês vão ver eu pintando eles aqui nesse vídeo, tá? Vai ser um vídeo bem curto, vai estar mostrando com cortes, algumas coisas Claro, eu estou aqui de ADM, né, gente, para o evento, ó, falando nisso, olha quem vem lá, mas é bem chato, né? Deixa eu pegar, sobe isso aí, vamos embora aí, vamos embora aí Bora A banda aí Eu? É, pode qualquer lugar aí Galera, a gente vai então spawnar cinco hacks, nível 155, níveis especiais que não se encontram no mapa, o mapa só vai ter 150 E cinco hacks de cada cor, gente, então vai ser bem legal, vocês vão ver as cores, a gente já deixou prontas as cores dos hacks E vai ser bem da hora, então acompanha o vídeo aí mostrando para vocês mais ou menos algumas coisas, eu vou dar uns cortes, né, gente Por causa que eu não quero mostrar a localização para vocês dos dinos, belezinha? E cores lindas, lembrando que os filhotes podem nascer da cor dos pais, né, Mendoza? É, eles são pintados de forma natural, gente, então é realmente... É da cor dos dinos podem vir os filhos também, gente, isso é muito legal Vou botar um... Estou super animado É, a Mendoza ajudou a escolher as cores aí para vocês, gente, tá? Sim, quero todos, gente Quero todos, não esquece, galera, aí aproveitando, o canal da Mendoza está na descrição Bora lá, segue ela também, estamos postando muito arco Eita, que isso? Não sei Ah, tu pousou na pedra, gente Bem louca, né, gente? Aí para a esquerda, eu acho, vamos botar um aqui para a esquerda Beleza O esquerda não sabe o que é, né, a gente vai ter tudo bem Agora não, cuida ali, olha, os bichos ali Tá na mão, galera Olha aí, o primeiro dino spawnado, nível 155 Uh, lindo Olha que coisa mais linda, galera Esse é o nível dele, não sei, não dá para ver se é o macho, né, o macho, gente Tá spawnado aqui em algum lugar, ó Galera que estiver, tá procurando, ele vai estar por aí no mapa perdido para vocês Boa sorte, na minha opinião, o mais bonito Eu vou sair voando, vem com a tapejária aqui Bora Peraí, vai ficar paradinho Bora lá, Medusa Bora Bora para o próximo ponto, voa e só vai morrer E bora lá, gente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o próximo dino aí Que vai ser um dino de outra cor aí Bora Segundo dino spawnado, gente, aqui no Obioma da Neve Um dino azulão, nível 155 também, é mais um macho, gente, ó Tá aí, pronto para vocês catar no servidor, galera Dinos especiais, cores especiais e níveis especiais O nevado tá aqui Lindo Lindo demais, gente Deixa eu subir Peluzinha Deixa eu Deixa eu Carona E bora lá, gente, vamos para mais um local spawnar Serão cinco T-Rex para vocês, tá Com cores específicas e nível 155 Que é um nível que você não acha no servidor Você só acha até o nível 150 Então bora lá, vamos catar isso aí, galera Partiu Partiu Tá na mão, galera Dino laranjão Aqui nas montanhas Laranja com amarelo É uma... Mais um macho Essa sai macho, gente É um macho nível 155, ó, galera Tá soltinho aqui Lindo demais Esse aqui, caramba, gente Todos eles são demais Procure aí, então Mais um Rex para você saindo Bora lá, Medusa Eita Fica parada aí Ela não me ajuda, né, gente Ela não fica parada Tchau, Medusa Fica parada, meu irmão Por favor, valeu Bora lá, Medusa Bora para spawnar o próximo Tá aí, galera Para vocês domarem 155, laranjão Mais um Dino saindo aqui, gente Rosão Mais um macho, gente Assenta só macho hoje Estamos com azar Penela bicharmosa Penela bicharmosa, gente Ali amarelo com rosa Olha só que da hora Linda, linda, linda Mulherada do servidor vai correr atrás aí, galera E os caras vão domar aí Para tentar agradar elas aí, ó Então bora lá Que tem mais um Mais dois Mais dois para spawnar, né É, foram três Tem mais dois Tem mais dois Então deixa eu subir, Medusa Por favor, Medusa Deixa, eu deixo, eu deixo Ela fica andando, gente Bora Bora lá, galera Uber Vamos lá E galera Agora sim Finalizando o último Rex Que a gente spawnou Tá aqui Mais um Márcio 155 Vocês podem ver aqui Brasileiro Brasileirão Verde com amarelo, galera Verde com amarelo Então bora lá Bom, cadê, Medusa? Estou aqui Venha para o Uber Estupará, né, gente? Estupará Só subir aí Tu tá apanhando aí? Não Bora lá Galera Então é isso Esse é o evento Que tá rolando agora No servidor Tem cinco dinos aí De cores bem diferenciadas E nível 155 Para vocês É, vamos descer aqui Pode subir Ah tá Deixa eu dirigir Sobe, Medusa Bora Subiu? Então a gente vai deixar Esses dinos aí Para vocês procurarem, gente No próximo evento Eu vou fazer um pouco diferente Mascassem e domem Esses dinos especiais Então a gente vai ser bem da hora Vai ter vários eventos Assim no servidor De vez em quando Eu vou estar spawnando Dinos coloridos, tá, gente? Dessa vez eu tô avisando Mas talvez nem sempre Eu esteja avisando Então, é Fiquem de olho aí Procurem pelos seus dinos aí Diferenciados aí Que vocês vão encontrando Então E muito boa sorte, gente Muito boa sorte A todos aí Que estão procurando Então tem cinco rex aí Nesse mapão Com cores incríveis Para vocês acharem E domarem E poderem fazer as novas crias Ali tem um castle também Isso aí Também estarei spawnando Outros tipos de dino, tá, gente? Em breve Não só o rex também Vai ter outros dinos aí Coloridos para vocês Então é isso, galera Tá anoitecendo aqui já Desejo aí Uma boa caçada a todos Valeu Falou